Salve, muitos belezas, sejam bem-vindos ao canal, a gente está trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Chamuel, ai meu Deus, mais reteado do que o Bluezão. Chamuel, olha o nome do cara, mano. É o nome dele mesmo ou é só um apelido, sei lá, artístico? Enfim. Mas ele é do canal Não Adivinho, não lembro se eu já vi algum vídeo do Não Adivinho aqui no canal, mas em off já vi vários vídeos dele. O cara é fera. Então eu achei que eu acompanho com vocês naquele vídeo, que eu mando sempre pra vocês verem as minhas reações, até pra poder entender e conhecer um pouquinho melhor sobre esse tal de Chamuel. Ai, gente, sei que nome é Fafa. Parece que ele faz batalha de rap, eu acho que eu cheguei a ver uma parada assim, enfim, ele é meio que uma piada, por assim dizer, tá ligado? Mas eu quero entender melhor e vamos ver o que ele estará falando aqui a respeito desse rapaz, beleza? Com certeza. Mas antes, deixa seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho, se você for novo ou novo no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delícia. Vem brincar comigo, vem. E sem enrolação, sem demora, bora para o que interessa, direto para o react, é claro, depois da vinheta. Valeu, bá. Alexandre Maria. Nas últimas semanas, um MC de Batalhas de Rap. Batalhas de Rap. O chamado de Chamuel, ele foi conhecido por conta de algumas fias que acabaram virando o mesmo. E também por conta daquela propaganda, né? Da Luna Beauty. Ninguém precisa de padrão, cada um com a sua beleza natural. Chega! Ninguém precisa de padrão, cada um com a sua beleza natural. Isso é uma bichona! Mas, ele também ficou conhecido por inúmeras polêmicas em que acabou se envolvendo. Ganhando, então, a fecha de ser uma pessoa extremamente arrogante. Quem que é os pica do... Agora falando sério, quem que é os caras foda da... De batalha? Ah, eu acho que esse daí eu vi um trecho em algum lugar, mané. Ele ficou expulso, né? Você tá, depois te deu, além de você. Ah, vai se fudir. A polêmica que ficou mais conhecida foi quando o Chamuel acabou sendo expulso do podcast com o Maurício Meirelles, né? O lá no fascismo. Aqui é trabalho. Eu quero muito ir embora, viado. Então vai. Vai embora. Primeira vez que você tá expulsando alguém. Vai embora. Vai embora. Vai, vai topar. Agora você vai embora. Mano, se eu não me engano, esse Maurício Meirelles aí, ele é um cara zoeiro pra cacete, mané. Pra ele fazer uma parada dessa aí, dele expulsar alguém, vou te contar. E esse cara também, esse Maurício Meirelles, se eu não me engano, ele... Como é que eu posso falar? Eu já vi, cara, acho que duas ou três coisas, assim, desse cara aí. Então, assim, eu achei engraçado quando eu vi. E ele meio que implica com os convidados, mas assim, todo um laixa, todo na boa, tal, na zoeira. Mas pra ele chegar a esse ponto aqui, meu irmão, geralmente, esse tipo de pessoas é muito difícil de tirar do sério. E esse garoto conseguiu tirar esse cara do sério? Esse maluco deve ser muito chato, mané. É verdade. Eu não vou. Agora eu vou. Eu vou te arrumar. Se você encostar em mim, você tá fudido. Eu não vou encostar em mim, você tá no meu sofá. Vai embora. Vai tomar... Desliga essa porra. Eita, caraca. Chato pra caralho. E aí, a todo momento, né, o MC parecia que tava desrespeitando a equipe, o comediante, e ficou meio pesado lá, eu diria. Por conta dessas suas atitudes, né, esse moleque, ele é meio que irriteado bastante da internet, né. Meio que um MC aí, bem odiado. A gente pode chamar de MC, né. Bom, pensando nisso, né, continuando a nossa saga aqui, e a gente fala um pouquinho sobre influenciadores polêmicos, às vezes nem tão polêmicos assim, mas hoje, com certeza, sim, né, a gente vai falar dele, né. O Chamuel. Chamuel. O influenciador aí, mais odiado do que o blusão. Cara, eu ainda tô na dúvida se esse nome é o nome dele mesmo. Eu não duvido que seja Chamuel, tá ligado? Essa geração Enzo tá soda. Será? Será? É bem difícil, né, conseguir essa proeza. Eu sou o Marcelo Milos, fica comigo. Bora, barba uma maneira aí, mano. Brabo, hein? Não adivinha. Rick Samuel Mendes Duarte, mais conhecido como Chamuel. Chamuel, o nome é artístico. Chamuel? Chamuel. Bom, ele nasceu no dia 18 de dezembro de 2005, em Viamão, no Rio Grande do Sul. Atualmente tem 17 anos de idade, então é bem novo. É o mais novo de três irmãos. O Chamuel, ele também é considerado por muitos como o príncipe do freestyle. Tá! Olha aí, que título, hein? O seu canal no YouTube ali tem cerca de 100 mil inscritos. A sua página no Instagram, né, que é um pouquinho... O seu forte tem quase 2 milhões de seguidores. A sua conta TikTok também é bem hypada e tem cerca de 3 milhões de seguidores. O início da carreira. O influenciador, ele ficou muito conhecido quando ele decidiu participar aí da Batalha da Aldeia, né? Que pra quem não sabe, é uma organização ali com eventos de batalhas de rap, né? Que é feita na cidade de São Paulo. Logo após ele ter participado, então, da Batalha da Aldeia, ele participou das batalhas aí de Mar de Monstros, né? No Espírito Santo e também em batalhas no Rio de Janeiro, né? Que foram ali a Batalha do Forte. Então essa era a brisa do moleque, né? Batalha de Rima. Parece que ele participou também da Batalha do Coliseu. Enfim, são tantas batalhas, né? Parece até um filme medieval que eu desconheço muitas. Bom, o MC, ele conseguiu então se tornar o primeiro campeão gaúcho. Uma de suas batalhas que acabou dando bastante fama pra ele, né? Foi a sua batalha contra um MC chamado Divinity. Divinity. Cara, quando eu vi esse moleque pela primeira vez, eu até achei que ele fosse uma menina, tá ligado? Porque, tipo, não tô falando nada sobre o cabelo. Cabelo, já vi vários anos com cabelo grande. Não falo nem do cabelo dele, mas da vestimenta, tá ligado? Ou aí ele parece que usa maquiagem. Sei lá o que ele passa no rosto. O rosto meio suavizado, tá ligado? Parecendo de menina. Eu não sei, mas enfim, né? Perdoa a pronúncia aí, se tiver errado. Por conta de possuir um certo destaque nas batalhas que participou, algumas pessoas acreditam, né? Que o Shamuel, ele tá se tornando ali um dos maiores MCs desse tipo aí. Ih, rapaz, será mesmo? Porém, muitas vezes as rimas do MC acabam meio que tendo um efeito reverso. Tendo meio que uma fama negativa pra ele. Ok. Um bom exemplo disso é talvez uma de suas rimas mais criticadas, né? Que aconteceu durante a batalha entre o Shamuel e o Black Panther, né? Esse nome é excelente, né? O motivo do influenciador ter sido tão criticado foi por ter dito que era negro e que a marca do chicote também tava nas suas costas. Olha só. Que isso? Não, ele... Ele não. Mano... Escuta um pouquinho só dessa vergonha. Não tá vendo que eu também sou preto? Se eu bosta, a marca do chicote também tá nas minhas costas. Uuuuh, que vai ser... Polêmicas. Como vocês devem saber, o Shamuel, ele talvez seja muito mais conhecido por ser uma pessoa bem odiada mesmo na internet do que pelo seu trabalho, né? Uma das polêmicas que ele acabou se envolvendo foi quando ele resolveu conversar com um garoto de óculos, né? Era um vídeo, parece, uma espécie de conteúdo. Até aí tudo bem, né? Mas o problema foi que ele começou, de fato, a humilhar o menino, sabe? Foi um negócio bem desagradável mesmo, né? Justamente ali por conta do óculos que ele tava usando. Enfim, dá uma olhadinha aí. E aí, meu mano? Como você tá? Você tá bem? Da hora? Como que é enxergar com esse óculos, velho, porcaria aí? Ah, isso aqui já tem... Da hora, mano. Tamo junto aí. Muito engraçado, Otário. Bom, eu não preciso nem dizer, né? Que babaca, mané. Que após esse vídeo, o influenciador foi muito criticado, muito cancelado, né? Por conta dessa atitude completamente desnecessária. Tem gente que fala que aquilo ali era um personagem dele, né? Então ele era um personagem escroto mesmo, ia ali zoar os outros. Enfim, eu não sou especialista em Shamuel, me conta aqui se é isso mesmo ou se ele só tava sendo um babaca mesmo. Fala sério, mano. Eu achei bem porcaria mesmo esse vídeo. Cara, o brabo dessa parada de, ah, é só personagem. É tipo, isso daí é uma desculpa perfeita pra você fazer qualquer merda. Tá? Ah não, meu personagem. Aí tu faz uma besteira. Olha, ele tá sendo criticado, tá sendo cancelado. Ah não, gente. Mas era meu personagem. Meu personagem é babaca mesmo. É a desculpa perfeita pra você ser aquilo que você é de verdade, tá ligado? Muitas das vezes os caras se escondem atrás de uma máscara, de uma fantasia ou então até de um personagem apenas pra poder ser o que é de verdade e depois se for cancelado falar que é só um personagem. Isso daí, mano, vira até padrão, tá ligado? De certa forma. Ele tem toda a razão. Música polêmica. Pelo fato de que o influenciador, ele tá meio no hype aí, né, a assessoria que cuida da carreira do MC não quis perder muito tempo, decidiram lançar a primeira música de sua carreira, né, chamada de Alguém Conseguiu Entender, que conta ali com a participação do seu irmão. Porém, como nem tudo são flores nessa vida, né, muitas pessoas acabaram odiando a música, que já tem um total de 220 mil dislikes. Um dos motivos da música ser tão odiada, né, tirando pelo fato de que é uma tortura auditiva pra quem está escutando, foi porque o MC, ele acabou reciclando uma rima ainda da sua batalha lá contra o Vinicius. Alguém conseguiu entender o que essa mina tá falando, acho que ela tá chapada. Alguém conseguiu entender o que esse cara tá falando quando ele tá versando. Como se já não bastasse, né, a capa da música também gerou polêmica, né, por ser supostamente ali uma cópia. A treta com o Maurício Meirelles. Copa de Inquim. Há algumas semanas, o MC, ele participou do podcast Achismos, do comediante Maurício Meirelles. Só que logo de início, o Samuel, ele meio que começou a agir com arrogância, né, enquanto ele tava tentando abrir um presente. É uma coisa que ele dá com arrogância, cara. E garante, você não sabe abrir não, mano? Deixa eu te ajudar aí, velho. Você já deu um presente na tua vida? Cuidado na sua vida, irmão. Tá bom. Porém, continuaram com a entrevista, né, e até que tava indo bem, né, só que as coisas acabaram zandando novamente, né. Num momento lá da entrevista, o influenciador, ele acabou meio que cancelando o Maurício, né, dizendo que não foi bem recebido, não ofereceram água e por aí vai. Fui cancelado agora. Vai ser de novo por mim também. Tem um bagulho me deixando muito triste, que me chamaram pra fazer uma entrevista. Primeiro momento que eu cheguei aqui, não me deram água, não me deram comida, me ofereceram uma maçã, tava farinhenta, não comi, pedi pra jogar no lixo, não jogaram no lixo. Tá, mas eu te dei o que você queria, que era a minha rola. Apesar de estar desconfortável com a situação, a todo momento o comediante tentava seguir com a entrevista, né. Em diversas vezes o MC, ele se mostrava completamente arrogante. Porém, a gota d'água pra ir pro podcast foi quando o influenciador, ele começou a meio que a querer mandar no podcast, né. Uma vergonha ali, ali, sem limites. Começou a falar mal do Maurício, dizendo que gostava de falar mal dele pelas costas. Um negócio de nada a ver, velho. Ô, viado, falta muito pra acabar essa porra, sem maldade. É? Você tá putão? O cara é muito chato, viado. Quem? Por quê? Não, cala a boca. Ué, então fala. Não, pregoa, programa, caralho. Levando, deixa eu fazer o programa sozinho. Não. Ué, você não manda aqui, velho. 30 segundos. Tá. Fechou? Vai. A gente queria estar aqui entrevistando o Maurício Meirelles, porém, a gente não vai poder estar entrevistando ele, porque ele é uma pessoa muito chata, eu não quero a companhia dele pra falar a verdade. Porém, a gente vai fazer uma coisa que eu gosto muito, que é falar mal dele pelas costas. Foi a partir desse momento. Mano, mas que moleque babaca, mané. Nossa. Mano, aquela parada que ele fez com o garoto de óculos, mano, já vi que não é personagem porcaria nenhuma, é babaquice da parte desse cara mesmo. Maluco, que cara arrogante, babaca, maluco. Olha, ai, que raiva, na moral. Arrombado. Então, que uma treta. Nossa. Uma treta, ele começou. Ele até falou que o trabalho do Maurício é uma merda. Você tá doido. Sem contar que ele também estava distorcendo algumas falas do comediante. O Maurício disse algumas verdades pro Samuel e, ainda por cima, acabou expulsando ele do seu podcast. Aqui é trabalho. Eu quero muito ir embora, viado. Então vai. Vai embora. Primeira vez que você tá expulsando alguém. Vai embora. Vai embora. Vai, vai, vai. Eu não vou. Eu não vou. Agora eu vou te arrumar. Se você encostar em mim, você tá fodido. Eu não vou encostar em você. Eu vou encostar no meu sofá. Vai embora. Vai tomar. Desliga essa p... Algumas semanas, né, o Maurício... Se o cara tá na minha casa, na minha casa, o cara me desrespeita na frente da minha família ou dos meus funcionários, dane-se, tá ligado? Ou tá numa propriedade unha. Eu falo, cara, eu não quero mais você aqui. Você não é mais bem-vindo. Sai da minha casa. E o cara... Não tá aqui em mim. Se tu tá caindo, eu tô fedido. Eu não vou sair. Mano, o cara vai sair na base da porrada, meu irmão. Tu tá de sacanagem? Vai sair na base da porrada. Escuta o que eu tô te falando. Eu tô falando sério, meu irmão. Caraca. Ih, rapaz. E fez um vídeo contando a verdade sobre toda essa treina, né? Porque muita gente acreditou ali... Que babaca, mané. Que marketing, né? Bem a cara do Maurício fazer isso, né? Não é possível. O convidivente, então, explicou que não conhecia o Samuel, né? E que, originalmente, pensaram em convidá-lo para o quadro lá que ele tem chamado de Web Bullying. O Meirelles também contou que antes mesmo do Samuel chegar, os problemas já estavam começando, né? Porque o MC, ele tava atrasado, ele não tava respondendo as mensagens, né? Ou seja, um total descaso mesmo com a equipe do programa, né? Aí a equipe do Axismos até pensou que o influencer tinha ali desistido de ir ao programa. A gente achou que ele não vinha. Porque ele não tava respondendo e não tava chegando. A gente gatou até uma reunião. Foi. A gente gatou uma reunião. Ele não vinha. A gente tava no meio de uma reunião quando ele chegou. Só pra explicar, a gravação é duas da tarde e aí era, tipo, três da tarde e o cara não tinha chegado ainda. O Meirelles até disse que quando o menino, ele chegou no podcast, cumprimentou todo mundo, né? Só que quando começou a gravar o programa, parece que ele acabou se transformando em outra pessoa. Veio ele e uma amiga, não sei se é namorado ou não, tava aqui. Ele chegou, mano, tímido. Cara, uma criança, velho. Cumprimentando todo mundo. É uma criança, velho. Vai entender, né? É uma criança de, sei lá, 25 anos e 27. Aí quando ele fica na frente da câmera... 27, uma criança, molecão, mano. Moleque, tipo, cheio das ideias. Então, e aí, mano, vamos gravar, ô, da hora. Falei, obrigado por ter vindo. Fui, pô, o maior legal com ele. Ô, valeu, mano. Tu é da hora, tal. Apesar de toda essa confusão que rolou, o Maurício, ele afirmou que não foi algo combinado e que acredita que o Samuel, ele só tava meio que num personagem ali durante a entrevista. A chamada que eu gravei com o Samuel foi essa daqui. Ah, mano, fala sério, esse é o pessoal que... É o pior convidado do machismo. Machismo? Machismo, eu imbecil. Eu não compactuo com isso. Aí, ó, imbecil aqui. Eu não compactuo. Aí, todos os homens do Brasil, não sejam machistas, isso é errado. Nossa, hein, parabéns, hein? Nossa, vai comer geral agora, hein, papai? Depois, passou um tempo, ele me mandou uma mensagem no Instagram, eu mandei uma mensagem pra ele. Ninguém tá brigado, ninguém tá bravo, ninguém tá se odiando. Aquilo ali não foi combinado, não foi pra... Pra enganar ninguém. Mas foi o que aconteceu, mas eu acredito que muita gente não pegou, talvez, a ironia e o sarcasmo que o moleque quis trazer. Bom, isso não muda o fato de que o Samuel foi, sem sombra de dúvidas, o pior convidado do podcast. O Samuel, ele é um daqueles influenciadores que dividem muito opiniões, né? Algumas pessoas dizem que, de fato, ele possui muito talento. Olha só, cara, o moleque cheio de maquiagem na cara, beijo. Estragando tudo que ele toca, né? Enfim, a internet acaba dando fama pra esse tipo de gente. Muitos acham que ele não merecia essa fama que tem, mas foi eu pra dizer, né? O que você pensa sobre isso? Comenta aqui embaixo. Eu quero saber a sua opinião. A gente tem vídeo todos os dias no canal, então se inscreva, né? Não deixa de deixar o seu like pra ajudar a gente com o engajamento. Faz muita diferença, né? Pra o YouTube entregar mais o vídeo. E é isso. Até o próximo vídeo. Tchau. Desde já quero agradecer a todos os membros do canal por estarem contribuindo com o meu trabalho. É sério, o que vocês têm feito por mim tem me ajudado demais. E se você ainda não é membro desse canal, torne-se um membro para poder ver vídeos antecipados e também fazer parte do nosso grupo do WhatsApp e, talvez, outras coisitas mais. Um salve a todos do Agente Negão. Valeu! Tá, gente? Não adivinho pra vocês, trazendo aí agora sobre Chamuel. Mano, esse garoto é só um moleque mesmo, tá ligado? Realmente ele não merece a fama que tem, mas, né? Brasil geralmente sempre promove quem não merece. Muitas das vezes só promove besteira, promove merda, que não tem nenhum conteúdo muitas das vezes, ou pessoas que, infelizmente, também não são dignas de estar onde estão, na minha opinião. É triste, cara, porque o garoto, ele poderia talvez até ter um potencial, sei lá, porque o cara conseguir ganhar uma disputa lá de rap. E rap é uma coisa que você tem que ter, tipo, muita sagacidade, tá ligado? De certa forma, inteligência também, de certa forma, pra você conseguir rimar, falar na hora ali várias palavras ali contra o seu adversário, tá ligado? Que tem a ver com aquela situação. E, cara, você tem que ser muito sagaz pra poder fazer rap. Ele tem um mérito em relação a isso. Eu, particularmente, não tenho essa sagacidade de fazer rap ou rimar, tipo, falando na hora alguma coisa assim pra fazer uma música instantaneamente, tá ligado? Eu não tenho isso. De qualquer forma, isso daí não diz, não condiz, né, melhor dizendo, com o caráter de ninguém, não quer dizer que só porque a pessoa é inteligente numa área, ela tenha caráter num todo, no caso. Às vezes é uma pura babaca pensando que é melhor do que os outros porque faz o que faz e outras pessoas não conseguem fazer o que ela faz e acha que é melhor do mundo. E não é bem assim. E aí ele vai aprender isso daí com o tempo, espero eu. Moleque de 17 anos, não dá pra esperar muita coisa, mas, né? Enfim, quando o sucesso muitas das vezes vem, eu não sei, eu não posso dizer se foi na hora errada, porque o sucesso vem e quando vem, vem a hora que tem que vir, tá ligado? Mas muitas das vezes a pessoa, ela meio que, é como se ela estivesse sabotando de certa forma, sei lá, com a atitude dela. Eu vejo que ele tá fazendo isso, tá ligado? Eu, particularmente, não conheço, tô conhecendo ele agora, vendo por esse vídeo aqui do Marcelo, mas eu já vi outros trechos falando desse garoto, então é muita pouca coisa que eu sei sobre ele, mas pelo pouco que eu vi, pelo que eu vi agora nesse vídeo aqui, infelizmente é um garoto muito babaca, infelizmente. Tomara que ele mude com o tempo, quem sabe? Ou será que não? Bom, gente, eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham curtido aqui meu reaction, eu vou deixar o link do Marcelo aqui do Anon Adivinha na descrição do vídeo, e se vocês quiserem que eu traga mais vídeos desse canal, deixem nos comentários, porque eu curto bastante o trabalho do Marcelo, e tamo junto, vou ficando por aqui, que só aguardem mais vídeos, até a próxima, e valeu!